Vai galera, oi oi Eu acho que esse é o episódio 4 De Comendo Comidas Então bora aqui Hum Hum Mãe, pega um pedaço Obrigada É que na embalagem tá escrito Divida com os amigos Tá escrito na embalagem assim Divida com os amigos Porque Lá com os Aqui esse corte Ele é muito grande Só que Eu gravei Quando tava Com o pedaço bem pequenininho Mãe Mãe Obrigado pelo chiclete Por nada amor Hum O nome chiclete não é Fini Fini Dori Fini Dori se referência A Dori do Procurando o Nevo né Divida Dá um oi pro pessoal Oi pessoal Hum Para quem não conhece ela Ela é do Pinheiro E o que é sua? Minha mãe Então Você pode encontrar ela no Pinheiro Agora Mãe Vai ter um monte de gente Procurando Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Me inscreve no canal Tchau Tchau